Onde já se viu? É um absurdo e um desrespeito conosco. Ao invés de trabalhar, ficou transando. E olha aí, está grávida. E o namorado bundão ainda foi embora. Largou ela. Pelo menos foi o que ouviu os empregados dizerem. Pessoal, olha o que vocês estão falando. Se enxerguem. O que adianta posar de bons samaritanos na frente da sociedade se não cuidamos dos nossos? E outra. Vamos pensar. Se a gente deixar ela ficar e cuidarmos do filho que ela terá, podemos até dizer que não iremos mais pagá-la. Olhem como um investimento. Teremos uma empregada fazendo tudo o que a gente quiser e sempre estará do nosso lado porque teremos a filha dela na nossa mão. Se ela for para a rua, não terá futuro. Que seja. Mas não vou admitir criança correndo pela casa. Fala que crença no jardim entre as paredes. Se eu encontrá-la por aqui, darei umas belas palmadas. Se eu encontrá-la por aqui. Eu vou ter um estresse. Se eu encontrá-la por aqui. Não vai ter uma empregada. Se eu encontrá-la por aqui. Ah, você está de brincadeira, né? Eu não deixo aqui de novo nem ferrando. Eu não deixo aqui. 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 Todo mundo sabe que fantasma não existe. Agora para de me enrolar. Você vai me ajudar a encontrar boneca ou não? Ninguém diz... Eu não deixo aqui. 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 Eu não deixo aqui de novo nem ferrando. Eu não deixo aqui. Eu não deixo aqui. Eu não deixo aqui. Eu não deixo aqui. Boa, 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 boa O que nós mais queremos é ser poderosos Mas para isso precisamos da ajuda deles Eles nos mostraram o caminho para ganhar poder, dinheiro e tudo o que sonhamos E você deve fazer parte disso Mas pai, quem são eles? Nós somos os Saês Societas Estes Eterna Solomão Ou a Sociedade Eterna de Salomão Somos os únicos que conhecem as formas corretas de conjurar os demônios catalogados pelo rei Salomão na Antiguidade Para nos ajudar com nossos objetivos E agora chegou a hora de você nos ajudar E aí 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 E aí